Senhoras e senhores, vamos agora para o décimo segundo e último combate desta noite. Categoria 70 quilos é a disputa pelo título, o cinturão dos leves até 70 quilos. Luta programada para 5 rounds. Chama aqui no Decágono, Claudieri Freitas. Vamos lá então, portanto, evento aí nas regras do UFC, luta principal, 5 rounds de 5 minutos. Na disputa do cinturão da categoria até 70 quilos, vem aí Claudieri Freitas. Mais um casca grossa do cenário nacional, mais um atleta extremamente experiente. Vem aí para sacudir e abalar as estruturas do ginásio municipal de Valinhos. Vai tocando ali as mãos do povo. Vai se confraternizando com a galera que fica ali, ó, pertinho, fazendo questão de sentir ali a vibração, pegar essa energia positiva. Mais um soldado da Nicolai MT, Luciano Andrade. Olha, o Claudieri está melhorando na luta de solo, tem algumas boas posições, armlock, por exemplo, mas também dá muitas brechas. E por outro lado, como acho que todo mundo já sabe, ele é um striker de alto nível, oriundo do Muay Thai, treina aí com o Paulo Nicolai, que está ali atrás dele, atrás do ombro direito do Claudieri. Então ele é muito bom, ele é ótimo no Muay Thai, é um nocauteador e com certeza vai procurar definir o duelo em pé. Vale lembrar que no Bitet Combat 14 ele conseguiu nocautear o casca grossa Andrezinho Nogueira de forma espetacular. Lembrando o Edson Barbosa Jr. no UFC aqui, Rio, que teve o Aldo contra o Chad Mendes, né? Aquele rodado sensacional. E não esqueça de acessar a lojacombate.com. Lá você encontra equipamentos, os melhores equipamentos, roupas e acessórios para você treinar MMA, para você treinar a sua arte marcial específica. Lá você encontra também suplementos, enfim, lojacombate.com, assim que você puder dar uma olhadinha lá, porque vale a pena. E aproveito também para fazer o convite para você acessar a nossa página na internet, www.combate.com. Enquanto você acompanha a preparação aí do Claudieri Freitas, no detalhe ali o... O Denis Simões ali tratando com todo cuidado ali, ó, o frontal do Claudieri, enquanto ele... Vai ali bastante focado para o decágono, você acompanhando, olha lá, a nossa câmera de dentro do decágono para trazer você todos os detalhes, olha aí, acompanhando de pertinho. Aí chamando, vai convidando o público. Aí ele cumprimenta o árbitro central, Marcelo Marco Antônio. Aí o Claudieri dando um giro, convocando toda a torcida presente no Ginásio Municipal de Marinhos a lutar com ele pelo cinturão da categoria até 70 quilos. Vamos aguardar aí o Rafael Índio. Senhoras e senhores, chamamos agora o Rafael Índio. Bom dia, Paulo, de manhã. H2G. E no dia 27 de julho tem a estreia da Jéssica Andrade. A Jéssica Batistaca é a primeira representante brasileira no UFC, no maior evento de MMA do planeta. Dia 27 de julho no UFC Johnson versus Moraga. Dimitrius Johnson e John Moraga vão disputar o cinturão da categoria peso-mosco. Hoje é do Dimitrius Johnson. O John Moraga vai tentar a sorte. A Jéssica Andrade encara Liz Carmuch. Toda a sorte do mundo para a nossa querida Jéssica Batistaca. Dia 27 de julho. Anota na sua agenda aí que você vai acompanhar com a gente aqui na tela do Canal Combate. Está aí o Rafael Índio. Vai caminhando para o decágono. Ele representa a Five Fitness também ali, cumprimentando aquela galera que fica ali na área VIP. Vai ali bem tranquilo. Um semblante tranquilo e, porém, confiante aí para esse combate que vale o cinturão. Luciano Andrade, enciclopédia do MMA. Vamos lá. Com certeza confiante. O Índio está invicto na carreira. Com nove lutas e nove vitórias. É bom em pé. Pratica boxe e muay thai. É metódico na trocação e, com certeza, vai ser mais metódico do que nunca contra o Claudieri, né? Então, acho que ele vai lutar em pé somente necessário para encortar a distância e levar para o chão. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. É muito focado. Sabe esperar a hora certa de atacar. Então, o jogo para o Índio é esse. Levar para o chão, que é onde ele é superior. Em pé é, já, teoricamente, a vantagem do Claudieri. Aí, no detalhe para você, que ele confere ali nas luvas, na vantagem, nas unhas do atleta. Aí, de novo, em ação, o Denis Simões, passando a vaselina ali no rosto do Rafael Índio. É o cuidado ali com o atleta, com o guerreiro que vai entrar para se apresentar no ringue, ou no octógono, ou no decágono, como é o caso aí do Premium Fight Championship. Olha aí a preparação, concentração. Lá vai ele, lá vai Rafael Índio. E a gente vai. Vai de carona. Vamos lá. Olha aí, dando um giro. Dando um giro no decágono do Premium Fight no ginásio municipal de Valinhos. Cumprimentou ali o Claudieri Freitas. Vai se posicionar no córner vermelho. Sinalzinho de coração ali para a galera. E olha aí, está posicionado. Estamos ali dando um close ali no Rafael Índio. O árbitro central é Marcelo Marco Antônio. Detalhe para você, o responsável pela condução da luta principal do Premium Fight Championship. Vamos conferir os números do Claudieri e do Rafael. 32 anos tem o Claudieri Freitas. 70 quilos, 1 metro e 81. 7 vitórias e 8 derrotas no cartel do atleta da Nicolai MT contra 30 anos do Rafael Índio. 1 e 80. 9 vitórias. Está invicto. Rafael Índio que representa a Fight Fitness. Alô, Alexandre Andrade. E vamos, senhoras e senhores, ao último combate desta noite. Disputa de cinturão dos leves até 70 quilos. Na cidade de Campinas, no córner azul. Ele que é da equipe Nicolai Maitai. Possui em seu cartel, 7 vitórias, 8 derrotas, 1 metro e 81 de altura. Pesou 70 quilos, 350 gramas. 32 anos de idade, Claudieri Freitas. E no córner vermelho, ele que é da cidade de Campinas. Equipe Fight Fitness. Possui em seu cartel, 9 vitórias, 1 metro e 80 de altura. Pesou 70 quilos, 250 gramas. 30 anos de idade, Rafael Índio. Aí a esposa do Rafael Índio ali no meio da galera, na torcida, olha lá. Passando ali aquele incentivo para o maridão. Vamos ouvir aí o Marcelo Marco Antônio. Os senhores conhecem a regra. Obedecem o meu comando o tempo inteiro. O senhor obedecer. Combate e stop. Sem bater depois do stop. Tá certo? Sem segurar na grade. Se proteja o tempo inteiro. Toquem as luvas. Boa luta. Então vamos lá. Em jogo, o cinturão da categoria até 70 quilos. De um lado, Rafael Índio. Do outro, Claudieri Freitas. Calce suas luvas. Coloque o seu protetor bucal e vamos nessa. Luta prevista para 5 rounds de 5 minutos. São as emoções e adrenalina do Premium Fight Championship. Em sua primeira edição, direto de Valinhos, em São Paulo. Para todo o Brasil, aqui na tela do Canal Combate. A emissora oficial do UFC no Brasil. Bermuda preta e amarela aí para o Claudieri. Ele já armou a bomba de direita. Você vê ali que o Rafael Índio busca aproximação, mas com muito cuidado. Chute baixo. Ficou na canela do Claudieri. Claudieri aos poucos vai dominando o centro do decágono. Aí vem para disputar ali o meio ali com o Claudieri e o Rafael Índio. Entrou com a mão direita ali, meio que um Superman Punch ali. Foi mais rápido o Claudieri Freitas. O Rafael Índio se perdeu no meio do caminho. Sumiu ali na frente do Índio o Claudieri. Impressionante. Entra com a mão esquerda e a mão direita ali. O swing de direita passou no vazio. Ali o tempo inteiro com aquela bomba de direita engatilhada. Acabou soltando a joelhada ali na aproximação do Rafael Índio. Claudieri entrou o uppercut. Não tocou ali em cheio o rosto do Rafael Índio. Deu sorte agora. O atleta da Fight Fitness. O tempo inteiro com aquela mão direita ali. Podia trabalhar agora ali. Buscou ali as pernas do Rafael Índio. Acabou perdendo a posição. Melhor para o Índio agora que tenta botar a luta para baixo. Você vê ali a preocupação do Claudieri. Ele esgrimou os dois braços. Tenta se desvencilhar da pegada. De novo insistiu ali na... Ali no... Cinturou e botou para baixo. Ele estava no double leg, subiu um pouquinho a pegada. Foi para a cintura. Conseguiu botar a luta para baixo. Já cai na meia a guarda. O Rafael Índio. O Claudieri tenta aplicar algumas cotoveladas ali. De baixo para cima. O Índio agora está em uma posição de superioridade. Você vê que o Claudieri está ali com a cabeça na tela. Ele tenta entrar ali com a canela esquerda. Para tentar afastar o Rafael Índio. O Índio por cima vem para tentar passar essa guarda. E o Claudieri vai tentando se proteger do jeito que dá. Luciano Andrade, vamos lá. Vamos analisar esse início de luta. Olha, o Índio foi muito bem. Esperando o momento certo para derrubar. O Claudieri, por sua vez, estava se movimentando bem. Evitando a queda. Mas, finalmente, o Rafael encontrou uma brecha. Agora está em casa. Ele é superior. Tem que ter paciência para trabalhar o ground and pound. De estar um pouquinho sem ângulo aí para trabalhar finalizações, a passagem. Mas o momento agora é do Índio. O momento certo para dar o bote. O Rafael Índio conseguiu botar o luta para baixo. Vem aí trabalhando por cima. Golpeando ali de cintura, as costelas do Claudieri Freitas. Ele está ali fechadinho, tentando se proteger. Agora explodiu ali, conseguiu. E deu o bote. Foi para o braço. Impressionante, rápido. Fez a transição para o armelok. Você vê ali que o Índio, no primeiro momento, está tranquilo. Isso é o mais importante. Tentando defender, tentando liberar aquele braço. Agora a posição está bem encaixada. Vamos ver se o Índio consegue, pelo menos, tirar ali, liberar ali o cotovelo. Ele fala para o juiz que está tranquilo. Fala ali para a sua equipe também. O pessoal da Fight Fitness está ali do ladinho dele ali. Está tranquilo. Ele vai liberando o braço ali, né, Luciano? É, posição boa do Claudieri no chão, armelok. Só que ele está com a perna muito esticada. Deveria estar empurrando mais a cabeça ali do Índio. Então, acho que o Índio vai escapar da posição. Já está saindo o cotovelo. Mas levou um susto. Acho que vai ficar esperto, né? Acaba perdendo ali a posição. Foi muito rápido o Claudieri. Como destacou o Luciano, uma das posições favoritas aí do atleta da Nicolai Moitai no chão, o Claudieri. Ele, de qualquer maneira, permanece ali. Travando ali o tornozelo direito do Rafael Índio. Agora acaba abrindo mão na pegada, de qualquer maneira. O Índio já foi ali para o triângulo de mão. Vai tentando ajustar a posição. Na verdade, foi um presente que o Claudieri deu para o Rafael Índio. A posição está encaixada. A situação complicada do atleta da Nicolai Moitai. Olha lá. Triângulo de mão encaixado. O quadril está lá embaixo. Tenta golpear. Vem para cima. Vem para buscar aquela perna ali do Claudieri. Preocupação do árbitro central, Marcelo Marco Antônio. Do Claudieri não apagar. Porque é um guerreiro. Dificilmente ele bate ali, né? Mesmo que a posição esteja encaixada, ele vai tentar resistir até o final. Ih, se complicou mais ainda. Foi lá, buscou aquela perna esquerda do Claudieri. Posição encaixada. O Claudieri vem para cima. Conseguiu uma brecha ali para respirar. Foi para a posição de quatro apoios. E ali de novo vem para ajustar. Vem para... Olha lá como é que ele aperta ainda mais o pescoço do Claudieri. O Claudieri fez o giro. O Índio acompanha o movimento. O Claudieri gira para dentro. O Índio ajusta ainda mais o triângulo de mão. De novo põe o quadril no chão. Situação complicada. Bateu, bateu, bateu. E aí está. É o novo campeão da categoria. Até 70 quilos do Premium Fight Championship. É ele. Rafael Índio. E a vibração da patroa, a vibração da esposa ali no meio da galera. Olha lá. Todo mundo vibrando, comemorando. O público vai ao delírio. A galera da equipe Fight Fitness também. E a vitória é merecedora. Uma vitória com V maiúsculo. Na técnica, na categoria. Vibra, Índio. Vibra, que essa é tua. Luciano Andrade. Uma bela vitória. O Índio, até pelo cartel, pelo histórico, era o favorito. O jogo para ele era na luta de chão. Foi surpreendido com o armlock do Claudieri. Quer dizer, o Claudieri tem aquele golpe. É bom de armlock, né? Mas acho que o Índio não contava com aquela. Correu o risco. E aí depois encaixou um triângulo de mão invertido. Foi pressionando. Ajustou várias vezes. Até conseguiu um ajuste melhor. E acabou finalizando. Agora, talvez, se o Claudieri soubesse que faltassem 7, 8 segundos, talvez até resistisse um pouquinho mais, né? Que com uma explosão a mais ali, daria uma folguinha e poderia sobreviver até o final do round. Mas, bela vitória aí do Índio, que segue invicto na carreira. E de novo aí no replay pra você. Por vários ângulos, nossas câmeras espalhadas ao longo aí do decágono do Premium Fight. Olha só, no momento exato em que ajustou a posição. Acabou ficando muito complicado ali pro Claudieri continuar se defendendo. E aí realmente entre apagar, entre dormir e bater. Esse guerreiro da Nicolai Moita. Aí optou por bater, o que não é nenhum demérito. É um atleta duríssimo, o Claudieri Freitas. Vem mostrando isso ao longo de suas apresentações. Todo mérito, lógico. Aí pro Rafael Índio. A sensação do dever cumprido. Foi lá cumprimentar. O Paulo Nicolai, olha aí. É um grande atleta. São todos profissionais. Todo mundo aí dentro se respeita muito. Isso é o mais importante. Isso aí é o que tem que prevalecer. Lógico. Pra que todo mundo que é envolvido com as artes marciais, todo mundo só tem a ganhar com esse tipo de atitude. E é o que a gente vem vendo. Graças a Deus a gente vem acompanhando com a evolução do esporte, com a profissionalização do esporte, dos atletas. E por aí vai. Por isso é que hoje em dia os patrocinadores batem na porta pra poder expor as suas marcas, exporem as suas marcas aí nos octógonos, nos decágonos, nos rings e por aí vai. Por isso que o MMA é o esporte que mais cresce no mundo e a gente só tem a agradecer aos apoiadores, aos atletas em atitudes como essa aí. E lógico, ao público que não para de crescer. Isso é muito bom. Bom, tá se preparando ali o Rafael Índio. A gente vai lá pro centro do decácono com o Alexandre Andrade que vai fazer o anúncio oficial da vitória do Índio. É com você, Alexandre. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos ao resultado oficial desta 12ª luta. Disputa de cinturão dos leves até 70 quilos. Com o tempo de 4 minutos e 55 segundos do primeiro round. Finalização por triângulo de mão. Vitória de Rafael Índio. Rafael recebe o troféu. Fechando com chave de ouro, portanto, a primeira edição do Premium Fight Championship. Olha aí pra você de novo, no detalhe. Olha lá. Encaixou o triângulo de mão. Não deu pro Claudiari Freitas. E a vitória sensacional do Rafael Índio. É o novo campeão da categoria até 70 quilos do Premium Fight Championship. O Jackson Pinheiro, nosso repórter. Olha aí o cinturão já com o Rafael. O Jackson tá ali e vai bater um papinho então com os dois atletas, tanto o Claudiari quanto o Rafael. Vamos começar pelo Rafael. Com você, Jackson. Justamente aqui o cinturão, na categoria até 70 quilos. O Claudiari, que quase te surpreendeu ali no chão. Mas pode-se dizer que o chão é a selva do índio. É, graças a Deus eu tenho uma boa escola. Adriano Pires e família, Vanderlei, Vandeco. Então a gente se dedica muito realmente no que a gente faz. Eu não tô aqui pra brincar, não pra me divertir. Claro que eu amo o que eu faço, mas eu levo isso aqui muito a sério. E eu gostaria de lembrar de uma pessoa que tá em casa me esperando. Que é meu filho, tem dois anos, o Ian. Filho, papai te ama. E Deus é muito presente na minha vida. Na vida da minha família e dos meus amigos. Valeu, Rafael. Agora é o seguinte, você saiu de uma chave já com o triângulo praticamente encaixado, né? É, então eu tive que manter um pouco a calma, porque realmente tava encaixado. Não chegou a pegar alguns momentos, mas... Eu fui dando uma giradinha pra cá, saindo com calma. E acabei ficando por cima, nas costas. Que é uma posição que eu costumo tá sempre. Tanto de pano, como sem kimono. E aí surgiu a oportunidade. Mas ele tem o pescoço muito duro. Resistiu muito. Foi muito tempo ali. Porra, duríssimo. Valeu, parabéns, Rafael Wind. Foi no ajuste fino, portanto. O triângulo ali em cima do Claudieri. Claudieri, faltando 5 segundos, foi finalizado. Pois é. Golpe encaixado. Eu segurei o máximo que deu. Meu braço tá dormente até agora. E, pô, treinei bastante. A equipe de time Nicolai me ajudou bastante. Vários patrocinadores me ajudaram. Queria até agradecer a todos que deram a força. Porque todo mundo sabe que é difícil pra caramba. Eu dou aula, treino. Então ter um patrocínio só pra treinar, só pra se dedicar, é difícil. Muito difícil. E, pô, ele foi feliz hoje. Quase peguei o braço dele, mas é a praia dele, não é a minha. Se leva, hein? Quase. Quase que eu consigo levar o braço dele. Mas, tudo bem. Tossi me ajudou na parte do jiu-jitsu. Muito agradecido. E, pô, vou continuar lutando. Eu acho que eu lutei bem, segundo todo mundo. Então, eu, mais pra frente, quero ter oportunidade de novo. Se ainda tiver com ele, a gente faz uma revanche. Tá certo. Esse é o Claudieri. E, portanto, a última luta da noite do prêmio. Fight Championship aqui, ô, Robson. Muito bem. Obrigado, Jackson Pinheiro. Muito obrigado, Luciano Andrade. Curtiu? Gostou do evento? Gostei. Mais um bom evento. É isso aí. Muito obrigado, Luciano Andrade, a enciclopédia do MMA. Muito obrigado a toda a nossa equipe técnica em Valinhos. A nossa equipe técnica no Rio de Janeiro. Muito obrigado a você, amigo assinante do Canal Combate, por essa companhia, essa parceria de sempre. Continuem ligados. E foi pra conta a primeira edição do Premium Fight Championship. Um abraço grande aí pros organizadores, aos apoiadores. E a gente se fala, amanhã não esqueça. No domingo, domingo, a partir das 5 da tarde, horário de Brasília, tem o Chotô Brasil, número 40, direto de Manaus. Até lá. Grande abraço e até a próxima. Continuem ligados no Combate, a emissora oficial do UFC no Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri